Se um dia eu disser que não te amo É que eu te amo ainda mais Pode acreditar Se um dia eu disser que não te quero É que eu te quero o dobro mais Tenta imaginar, não sei mentir Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse teu jeito meio louca me faz feliz Amor que vai durar pra toda vida Eu não me separo de você, mulher Diz amor, beleza, um dia me quiser Se não é gasta e não eu vencer Fico com você, fico com você Se no Barcelona eu pôr camisa 10 Me cubri de ouro da cabeça aos pés Mesmo assim, se isso acontecer Fico com você, fico com você Eu não me separo de você, mulher Diz amor, beleza, um dia me quiser Se não é gasta e não eu vencer Fico com você, fico com você Se no Barcelona eu pôr camisa 10 Me cubri de ouro da cabeça aos pés Mesmo assim, se isso acontecer Fico com você, fico com você Fico com você, fico com você, fico com você Meus olhos dizem mais que me importar Eu vejo que não tem saída Esse teu jeito meio louca me faz feliz Amor que vai durar pra toda vida Eu não me separo de você, mulher Diz amor, beleza, um dia me quiser Se não é gasta e não eu vencer Fico com você, fico com você Se no Barcelona eu pôr camisa 10 Me cubri de ouro da cabeça aos pés Mesmo assim, se isso acontecer Diz amor, beleza, um dia me quiser Fico com você Vivo com você, fico com você Se no Barcelona eu pôr camisa 10 Me cubri de ouro da cabeça aos pés Mesmo assim, se isso acontecer Vivo com você, vivo com você Tem jeito não Ah, não, não sei o seu Câmisa 10 Quem está na minha, brinham comigo O cobertor de orelha Se vai puxar o bico da luz apagar Aí a gente vai deixar rolar Pra esquecer a vida Se brilhando comigo Cobertor de orelha Sem opção de amigo e quando a luz apaga Você sempre quis Alguém que pudesse fazer feliz E esse alguém sou eu Precisa saber Pra te completar Estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite ao saber como está Por isso me liga Querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Quero você Amora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere o romance escondido Sai na madrugada pra dar lanço E o comigo Amora, mas adoro proibido Eu que sou culpado E eu que sou bandido Prefere o romance escondido Sai na madrugada pra dar lanço E o comigo Você sempre quis Alguém que pudesse fazer feliz Que esse alguém sou eu Esse cara sorriu Precisa saber Obrigado Deus Obrigado Deus Pra te completar Estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite a saber como está Por isso me liga querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Preciso te dizer Quero você Amora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere o romance escondido Passar na madrugada pra dar lanço E o comigo E vem que sei Tá quieto, não é esperto, vai acabar se apaixonando Cê corre o risco de sofrer saudade, não é maldade Eu já vou logo avisar É que o poder que essa boca tem Deixa gostinho de vontade a semana inteira E o maior vai ser gigante, se eu gostar também É que eu só jogo sério, não entre em cama só por brincadeira Eu sou o cara que se eu exodear Sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TVT Eu sou o cara que se eu exodear Sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TVT Turma do papai Não mexe com o coração que tá queso, não é esperto, vai acabar se apaixonando Cê corre o risco de sofrer saudade, não é maldade Eu já vou logo avisando Sabe por quê? É que o poder que essa boca tem Deixa gostinho de vontade a semana inteira E o B.A. vai ser gigante se eu gostar também É que eu só jogo sério Não entre em cama só por brincadeira Eu sou o cara que seu erro é Sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TTT Eu sou o cara que seu erro é Sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TTT Eu sou o cara que seu erro é Sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer E depois joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Pra lá e pra cá E depois que a gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido não posso evitar É coisa de pele Um lance criminoso Um frio na barriga Arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito Deixe em off Deixe em off Deixe em off Aquela atração Aquela atração eu e você Deixe em off Amor do nosso jeito Amor do nosso jeito Deixe em off Deixe em off Aquela sensação Aquela atração Eu e você é tudo off Off nosso amor é mais gostoso em off Proibido escondido em off Só eu e você Deixe em off Deixe em off Onde nosso amor é mais gostoso em off Proibido escondido em off Só eu e você Deixe em off Deixe em off Eu sei que não precisamos esconder Mas eu confesso em off É muito melhor Portanto Deixe em off É tudo no pagode transcontinental Fica à vontade Vamos juntinho assim Sabe, sou um cara Não pedi muito da vida E já me contento Com um pouco de atenção Só pensando em ir pra farra Com as amigas Eu no Netflix O cachorro e o colchão Que tem muito espaço Tá faltando alguém Nessa situação Eu já virei refém Preciso de alguém Que me dê calor E a noite agarradinho Só curtindo o amor Pra esquecer da vida E o mingo comigo Cobertor de orelha Sem papo de amigo E quando a luz apagar Aí a gente vai deixar rolar Deixa rolar Pra esquecer da vida E o mingo comigo Cobertor de orelha Sem papo de amigo E quando a luz apagar Aí a gente vai deixar rolar É só deixar rolar Sabe, sou um cara Não pedi muito da vida E já me contento Com um pouco de atenção Você só pensando Em ir pra farra Com as amigas Eu no Netflix O cachorro e o colchão Que tem muito espaço Tá faltando alguém Nessa situação Eu já virei refém Preciso de alguém Que me dê calor E a noite agarradinho Só curtindo o amor Toma do pagode Tá esquecendo a vida E o mingo comigo Cobertor de orelha Sem papo de amigo E quando a luz apagar Aí a gente vai deixar rolar Deixa rolar Pra esquecer da vida E o mingo comigo Cobertor de orelha Sem papo de amigo E quando a luz apagar Aí a gente vai deixar rolar Deixa rolar Tá esquecendo a vida E o mingo comigo Cobertor de orelha Sem papo de amigo E quando a luz apagar Aí a gente vai deixar rolar Deixa, deixa, deixa rolar Pra esquecer da vida Filminho comigo Cobertor de orelha Sem papo de amigo E quando a luz apagar A luz apaga Mas o acústico continua Vamos juntinho assim Acústico Transcontinental Especial de Natal Tô muito feliz Hoje encontrei alguém Que pensa igual a mim É amor demais Que chegou na hora certa E me trouxe a paz Com você Faço planos e não tenho medo De me arrepender É tão bom Sentir esse frio na barriga É sinal de paixão Ah, vou confessar A princípio tive medo De me entregar Mas me entreguei E naquele instante Por você me apaixonei E assim começou nossa história E pra sorte Deus abençoou Nosso amor Nosso amor Namorar é bom Te beijar é bom Surpresa de amor é Eu tô apaixonado Meu bombom delicado Só porque é tão macia Bom, 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 bom Namorar é bom Te beijar é bom Surpresa de amor é Bom, 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 bom Eu tô apaixonado Meu bombom delicado Só porque é tão macia É bom, 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 bom Namorar é bom Surpresa de amor é Bom, 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 bom Eu tô apaixonado Meu bombom delicado E quem tiver assistido Pode vir dar uma olhada assim Geral, geral Balança, balança com a mãozinha Bom, 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 bom E sem parar E sem parar Pagode Toma do pagode Compartilha, comenta, fica à vontade Fica com a gente Se você me perguntar O que eu fico pensando É fácil responder A hora passa, eu sempre lembro de você O dia é sempre assim Toda hora no relógio Teu beijo, eu vejo sempre igual Não sei o que acontece Não sei se é normal Lembrar do teu sorriso É fácil pra mim O tempo me deixar O tempo me deixar tão perto do teu coração Vim mais uma vez no celular E me deu vontade de ligar E quem me seguir pode ver E quem me segue pode ver E quem me segue pode ver que eu tô afim Você faz assim Não posso mudar Não posso mudar Mas a partir de mim Balança Toma do pagode Vamos relembrar o clássico O clássico da Toma do pagode De muito tempo atrás Vamos lembrar juntinho Canta assim Já não vou mais Sentindo o nosso riso pra você Não quero mais Na sua vida ser só mais um peso Cansei, vou dar um basta ao sofrimento E a gente já não rola muito tempo Pra que tentar? Valeu demais a nossa experiência É só botar a mão na consciência Não tava dando pra continuar Valeu tudo Em nome dessa nossa amizade Temos que encarar a realidade O que não é pra ser Deixa pra lá Deixa pra lá Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento Sentimento Já não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Tá faltando Sentimento Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando, tá faltando Sentimento Agora há muito tempo, agora há muito tempo Amor, amor, amor Aquela imagem não me sai do pensamento Foi um selinho, mas não parou de pensar Mas se eu pudesse dar um jeito de voltar no tempo Você na certa não iria escapar Eu e você tem muita coisa pra rolar Só de pensar meu coração fica descontrolado Vem me ver pra me amar, tô sonhando Nossa hora vai chegar Tô aqui ansioso esperando Esse beijo ficou no ar Vem me ver pra me amar, tô sonhando Nossa hora vai chegar Tô aqui ansioso esperando Esse beijo ficou no ar Vem pra matar o meu desejo Me lambuza com teu beijo Não falando dessa paixão me queimar Ai, ó meu Deus, como eu queria ter mais tempo aquele dia Tô maluco pra te reencontrar Tô maluco pra te reencontrar Me lambuza com teu beijo O calor dessa paixão me queimar Ai, ó meu Deus, como eu queria ter mais tempo aquele dia Tô maluco pra te reencontrar É você, eu sei A pessoa certa e não mais ninguém É o Acústico Transcontinental Especial de Natal Eu tenho medo de acordar Sem o teu corpo do tal meu Como é que eu vou me acostumar Sem teus carinhos O que eu sinto por você Dos outros pode ser cobagem Mas eu assumo é pra valer Você sempre foi minha verdade E é por isso que eu não ligo Não dou bola pro que falam Que você nunca será a pessoa certa Acredita em nós A minha voz no peito não se cala Ter você comigo é que o coração O coração me espera É você Eu sei A pessoa certa e não mais ninguém A pessoa certa e não mais ninguém Eu tenho medo de acordar Sem o teu corpo junto ao meu Como é que eu vou me acostumar Sem teus carinhos Sem teus carinhos O que eu sinto por você Procentos pode ser cobagem Mas eu assumo é pra valer Você sempre foi minha verdade E é por isso que eu não ligo Não dou bola pro que falam Que você nunca será a pessoa certa Acredita em nós A minha voz no peito não se cala Que você comigo é que o coração O coração me espera É você Eu sei A pessoa certa e não mais ninguém A pessoa certa é você Eu sei A pessoa certa e não mais ninguém A pessoa certa é você Eu sei A pessoa certa e não mais ninguém A pessoa certa é você Eu sei A pessoa certa e não mais ninguém É você essa pessoa, eu tenho certeza Eu tenho medo de acordar E pra quem quiser conhecer um pouquinho mais A turma no pagode, pesquisar Faz aquela pesquisa no Google Que lá você vai encontrar muita coisa da gente É assim E eu já tô prevendo o meu arrependimento E pra evitar qualquer sofrimento Já tô concordando antecipado Tentei me afastar, mas tô errado E eu te peço um tempo E você me dá mais espaço Mal dobro a esquina E já tô no céu no abraço Tô medo não falar seu nome Mas se vira assunto O mundo conspira pra gente Tá junto Pesquiso no Google Saudade Só dá você Pesquiso no Google Amor Só dá você Tento fugir do teu beijo E minha boca reclama O GPS foi o caso Ele me leva pra sua cama Pesquiso no Google Saudade Só dá você Pesquiso no Google Amor Só dá você Tento fugir do teu beijo E minha boca reclama O GPS foi o caso Ele me leva pra sua cama Aí fica gostosinho Eu já tô prevendo Meu arrependimento E pra evitar qualquer sofrimento Já tô concordando antecipado Tentei me afastar, mas tô errado E eu te peço um tempo E você me dá mais espaço Mal dobro a esquina E já tô no céu no abraço Prometo não falar seu nome Mas se vira assunto O mundo conspira pra gente O mundo conspira pra gente Tá junto Pesquiso no Google Saudade Só dá você No Google Pesquiso o Amor Só dá você Tento fugir do teu beijo E minha boca reclama No GPS foi o caso Ele me leva pra sua cama Pesquiso no Google Saudade Só dá você No Google Pesquiso o Amor Só dá você Tento fugir do teu beijo E minha boca reclama No GPS foi o caso Ele me leva pra sua cama Pesquiso no Google Saudade Só dá você No Google Pesquiso o Amor Só dá você Tento fugir do teu beijo E minha boca reclama No GPS foi o caso Ele me leva pra sua cama Pesquiso no Google Saudade Só dá você No Google Pesquiso o Amor Só dá você Tento fugir do teu beijo E minha boca reclama No GPS foi o caso Ele me leva pra sua cama Eu já tô premendo E sem parar Me estouradinho Vamos relembrar assim E a alegria voltar Quando recebi Um telegrama Você dizendo pra te esperar Que não demore Que ainda me ama Acústico especial de Natal Da Transcontinental Bora Fui ao cinema Pra me distrair Fiquei surpreso Quando vi Aquela história Parecia de nós dois Eu entendi Que era um sinal Aviso sobrenatural Te procurei Não quis deixar Não quis deixar Mas pra depois Mas que surpresa Você foi viajar Não sei pra onde Nem se vai demorar E logo agora E logo agora Essa vontade louca Quando recebi Quando recebi um telegrama Você dizendo pra te esperar Que não demore Que ainda me ama Não vou nem duvidar Nem mais um minuto sem te ver Eu não quis acreditar Quando você foi sem me dizer Vinha alegria voltar Quando recebi um telegrama Você dizendo pra te esperar Que não demore Que ainda me ama Me ama Me ama Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer E dessa vez Seja pra sempre Pra que brincar De se esconder Seu amor tocou Eu e você De um jeito assim Tão diferente Por que você não fica comigo Gostosinho E deixa o meu amor Te levar Solidão a dois É um castigo É um castigo Sem essa de querer complicar Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê A solidão Nosso amor é tão lindo E você Longe de mim Eu nunca me assinco Eu nunca me assinco Vem cá, me deixa te tocar Tu vira a luz do seu olhar E te falar Meus pensamentos Vai daqui Deixa o ciúme Pra depois O amor tem planos Pra nós dois Você mudou Meus pensamentos Vocês cantam Daí a gente consegue ouvir Oi Pode cantar Eu fico E deixo o meu amor O meu amor Solidão a dois É um castigo Não combina Não tá colado Sem essa de querer Complicar 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 Nosso amor é tão lindo Eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Finge que não vê Nosso amor é tão lindo Nosso amor é tão lindo Você é longe de mim Eu nunca me assinco Eu nunca me assinco Nosso amor Não tô complicar 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 Nossa paixão É um castigo Complicar 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 A solidão Não tô complicar Complicar Você é longe de mim Eu nunca me assinco Eu nunca me assinco Sem parar Mais um ensuradinho Assim Por favor me diz Quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você meu bem me liga E eu vivo tão abandonado Quero alguém Minha vida Fica do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Que eu vivo tão carente Meu bem Não briga assim comigo Tô precisando tanto De uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez Que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem é uma tortura Tanta sedução Que loucura Júlio que estou te amando Liga e meia de pressa Pro meu coração Meu bem não briga assim comigo Tô precisando tanto De uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez Que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem é uma tortura Tanta sedução Que loucura Que loucura Júlio que estou te amando Que loucura Júlio que estou te amando Que loucura Júlio que estou te amando Liga e vem de pressa Pro meu coração E essa agora é um clássico dos anos 90 E eu tenho certeza que geral vai cantar com a gente Você que está aqui Nessa live especial Nesse acústico Assim Lua vai Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer Que se ela for eu vou sentir saudades Dos velhos tempos que a felicidade Reina bem nossos pensamentos Lua Lua vai Lua vai Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela Fala pra ela que sem ela não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vambora, vambora, vambora Vai dizer Que se ela for eu vou sentir saudades É pagode, moleque Dos velhos tempos que a felicidade Reina bem nossos pensamentos Lua Lua vai Lua vai dizer Que a minha paz depende da vontade E da bondade vinda até essa moça Em perdoar meus sentimentos Lua Ora vai dizer Que ela sem mim não tem felicidade Que moça igual não há pela cidade Mande um recado a minha amada Lua Fala pra ela, fala pra ela Ela não dá Vai dizer Aquele mesmo esquema Vocês vão cantar, daí a gente consegue ouvir daqui É só com vocês agora Ela vem Aí sim, hein Aí agregou valor, não agregou valor Vai dizer Dos velhos tempos que a felicidade reinava em nossos pensamentos doa Não aguentou, né, Elô? Olha, eu não aguentei Essa sambadinha aqui é em nome de todas as meninas que estão aí Curtindo esse acústico especial de Natal com a turma do pagode Vocês sabem que eu não aguento, né? Agregou, agregou valor Eu fico ali do ladinho Só no sapatinho Que a gente não pode perder o fôlego Que tem que estar pronto pra entrar em cena Aquela coisa toda que vocês já conhecem Gente, que maravilha Que bom ter você aqui nesse acústico especial de Natal Da Transcontinental FM Estamos aí no final do ano E a gente tem muito pra comemorar Então, fique à vontade Vem com a gente É o acústico da Trans que tem um oferecimento de Obra Max O primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos Sem cadastro e sem burocracia Meninos, pode tomar uma aguinha Eu vou tomar uma aguinha Fiquem à vontade Relaxe Porque eu vou dar um recado pra você Que está aí curtindo a Transcontinental Pelo rádio em 104,7 Pelo youtube.com Barra Rádio Transcontinental FM E também pelo nosso Facebook Muito obrigada a você que está acompanhando aqui A nossa programação Mas Esse assunto tem a ver Comigo Tem a ver com você Tem a ver com a sua família Tem a ver com os seus vizinhos Porque eu estou trazendo um assunto Que Realmente Vem a calhar com esse tempo Que nós estamos vivendo É um tempo de verão Já estamos aí No tempo mais quente do ano E aí nós temos um inimigo Incomum Estou falando Do mosquito Ele mesmo Que transmite dengue Zika Shinkugunia E doenças graves Que podem Até matar Você sabe disso né Então É preciso ter um cuidado diário Verificando aí a sua casa Para não deixar a água parada Esse é o nosso recado Para você Ouvinte Transcontinental Então Vamos combater esse mosquito E tem que ser Todo dia E o melhor que você tem a fazer É o que? Não deixar as garrafas Ou melhor Deixar as garrafas viradas para baixo Colocar areia aí nos vasos de planta Guarde pneus em locais cobertos Amarre bem os sacos de lixo Tampe a caixa d'água Limpe as calhas Ou seja Gente Não deixe água parada De jeito nenhum Você vai fazer Realmente tomar esse cuidado aí Na sua casa? Mesmo? Então tá bom É importante que você Não deixe água acumular Em qualquer recipiente Tá? O mosquito pode estar lá Então combata o mosquito todo dia Coloque aí na sua rotina Esse é um recado para você Ministério da Saúde Governo Federal Pátria Amada Brasil Eu falei agora há pouco Que a gente tem muito Para comemorar Porque a gente vem de um ano De Enfim De tudo que nós vivemos Né? Difícil É... Pessoas que perderam Né? Entes queridos E... E... A gente estar aqui hoje É muito legal Realmente É para a gente se alegrar De verdade Eu quero saber de vocês Meninos da Turma do Paguote Se vocês já te pararam Para fazer aquela reflexão Da vida Desse momento atual Que vocês estão vivendo Porque Os shows já voltaram A vida tá voltando, né? Ao normal Aquele ritmo dos shows frenéticos Que eu sei que vocês É... Já tinham antes O que é isso? É para vocês exercitar É para botar fogo Não! Não faz isso comigo Vamos lá E... Miúde No miúdinho 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 Aí Ó Ó Tô parecendo as passistas Da escola de samba Que maravilha Só sai no... Sai no sapatinho Não dá Tá certo Uma colher de chá aí Pô, brilhantando ainda mais Valeu, gente Vamos continuar cantando Vamos continuar cantando Assim Aí, neguinho Vamos relembrar essa daqui Que a gente gravou há muito tempo atrás E a galera vem cantando Assim Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado Me deu de cara com a tristeza 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 Já tinha me avisado Que tem um compromisso Eu sei que eu tô errado Mas o que vou fazer Perdoa Eu não consigo Te esquecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão Não me diz Sem porquê Te faz tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Não me diz Que essa nova paixão Sem porquê Te faz tão feliz Como eu já fiz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Você Já tinha me avisado Que tem um compromisso Eu sei que eu tô errado Mas o que vou fazer Perdoa Eu não consigo Te esquecer Amor Será Será Que vai ser sempre assim com você Será Tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Não me diz Essa nova paixão Que essa nova paixão Sem porquê Que faz tão feliz Como eu já fiz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Que diz was みたい É you Hoje eu acordei pensando em você E a gente não vai parar não, hein? Vamos relembrar mais um clássico aqui Do especial de Natal da Transcontinental Assim Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você nem quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você quem tá sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Quero ouvir vocês, vocês Você jogou fora Sonhos que sonhei E aí E aí, turma do pagode Aí É tarde demais É tarde demais Você jogou fora Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora Eu tô fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Mais uma assim Só pra contrariar No balanço No balanço gostosinho Do padrão Como é que uma coisa assim Machuca tanto E toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa Que partiu meu coração É a dor mais funda Que a pessoa pode ter É um vírus que se pega Com meu fantasia Num simples toque de olhar Me sinto tão carente De consequência dessa dor Que não tem dia E nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo Num copo de cerveja Nela esteja a minha solução Então eu chego em casa Todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto E dormir com o fome Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Tomam conta do meu ser Dia a dia Pouco a pouco Já estou ficando louco Já estou ficando louco Só por causa de você Que se chama amor Tomam conta do meu ser Dia a dia Pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Que gostosinho, maravilha Vamos parar não Vamos parar não Nesse mesmo clima Pra gente cantar juntinho Não é normal Sentir saudade assim Parece que arrancaram Coração de mim Que eu nem tentei Me proteger Da chuva de amor Que veio de você Acho que preciso te ver mais Você foi embora Uma hora atrás Pra quem tá gostando Isso é tempo demais Eu tô acordando cedo Quem diria Pra ser o primeiro Vai te dar bom dia Acho que o amor Dessa vez Me pegou O meu coração Não tem noção No tempo Eu tô gostando Desse sentimento Quando sinto Sua boca Me beijando Me dá vontade De dizer Te amo O meu coração Não tem noção E eu tô gostando Desse sentimento Quando sinto Sua boca Me beijando Me dá vontade De dizer Te amo Mas tenho medo Será que ainda É muito cedo Mas tenho medo Será que ainda É muito cedo Acho que preciso Te ver mais Você foi embora Uma hora atrás Isso é tempo Eu tô acordando Cedo Quem diria Pra ser o primeiro A te dar bom dia Acho que o amor Dessa vez Me pegou O meu coração Não tem noção Do tempo Eu tô gostando Desse sentimento Quando sinto Sua boca Me beijando Me dá vontade De dizer Te amo O meu coração Não tem noção Do tempo Eu tô gostando Desse sentimento Quando sinto Sua boca Me beijando Te amo Eu te amo Eu tô gostando Quando sinto Sua boca Me beijando Me beijando Me dá vontade De dizer Te amo O meu coração Não tem noção Do tempo Não tem noção Do tempo Não Eu tô gostando Sua boca Misturadinho Estou gostando Bora Me diz aonde quer chegar Será que essa história Não vai ter ponto final Você insiste em me atingir Isso me deixa mal Me julgar Não vai resolver O que eu fiz Já foi Tá feito E não vai mudar Estou ciente Que errei E quero consertar Mas você sempre toca Nesse assunto Me dá vontade De abrir mão De tudo Será que você Nunca vai entender É muito fácil Você apontar Os dedos meus Você não sabe O quanto O meu coração Sofreu Tenho certeza Se você estivesse Em meu lugar Você iria Perdoar É muito fácil Me julgar Pelo que escutam Sem minhas chances Pra provar Que realmente sou Esqueci isso De uma vez Mas gente Fica bem Quero você E mais ninguém Pega a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Todo mundo Me diz aonde quer chegar Palma da mão Será que essa história Não vai ter ponto final Você insiste em me atingir Isso me deixa mal Me julgar Não vai resolver O que eu fiz Já foi Tá feito E não vai mudar Estou ciente Que errei E quero consertar Mas você sempre toca Nesse assunto Me dá vontade De abrir mão De tudo Será que você Nunca vai entender Entender É muito fácil Você é muito fácil Você é muito fácil Você é muito fácil O meu coração sofreu O meu coração sofreu E deu certeza Se você estivesse em algum lugar Você iria perdoar É muito fácil Me julgar pelo que inspirou Sem minhas chances Pra provar Que realmente sou Esqueci isso De uma vez Mas gente Eu quero você Eu quero você Ninguém 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 E aí tá tudo bem, vou levando aqui também Como é bom te escutar, nem que seja só rolar Quanto tempo faz nem sei, dez anos ou mais talvez Eu lembro de você falar que queria se montar E pelo jeito foi, eu vi que conheceu alguém Eu sei que tá feliz e vai casar do jeito que você sonhou E eu nem posso ter saudade, respeito sua felicidade Se eu pudesse controlar o tempo, eu faria tudo diferente Mudaria esse nosso fim, não teria te deixado lindo Se eu pudesse controlar o tempo, eu faria tudo diferente Mudaria esse nosso fim, não teria te deixado lindo Se eu pudesse controlar o tempo, eu faria naquele momento Com você aqui E aí tá tudo bem, eu vou levando aqui também Como é bom, bom te escutar, nem que seja só rolar Quanto tempo faz nem sei, dez anos ou mais talvez Eu lembro de você falar que queria se mudar E pelo jeito foi, que conheceu alguém Eu sei que tá feliz e vai casar do jeito que você sonhou E eu nem posso ter saudade, respeito sua felicidade Felicidade Mudaria esse nosso fim, não teria te deixado lindo Se eu pudesse controlar o tempo, eu faria tudo diferente Com você aqui, aqui Se eu pudesse controlar o tempo Eu faria tudo de ser Eu guardaria esse nosso fim Não teria te deixado gris Se eu pudesse controlar o tempo Eu gostaria daquele momento Com você Joga a mãozinha, joga a mãozinha Vem, vem, vem Se eu pudesse controlar o tempo Pausaria naquele momento Com você Com você aqui Com você aqui Se eu pudesse controlar o tempo Pausaria naquele momento Com você aqui Sou seu confidente Não vai ser pecado Seu melhor amigo vira morador Com o quadro pagode Vamos, gente! Com o quadro pagode Tá chegando a hora de te encontrar E a ansiedade vai chegar ao fim Tô com medo, mesmo assim vou perguntar Pois o não já tem agora, quero sim Se já percebeu esse desejo em meu olhar Vou ser mais sincero E pra você me declarar Sonho em ver você Deixe eu te amar Sou seu confidente Não vai ser pecado Pode ser estranho Mas vai perceber O quanto eu gosto de você Sou seu confidente Não vai ser pecado Seu melhor amigo vira morador Pode ser estranho Mas vai perceber Boa lá 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 E aí 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 Está chegando a hora de te encontrar E a ansiedade vai chegar ao fim Tô com medo, mesmo assim vou perguntar Pois o não já tem agora, agora quero sim Se já percebeu esse desejo em meu olhar Vou ser mais sincero e pra você me declarar Sou grito em você Deixa eu te amar Se não me entende, não vai ser pecado Seu melhor amigo vira namorado Pode ser estranho, mas vai perceber O quanto eu gosto de você Se não me entende, não vai ser pecado Seu melhor amigo vira namorado Pode ser estranho, mas vai perceber No balanço, no balanço, no balanço Gosto de você De você Só de você Você me disse que queria me encontrar Se coincidência eu precisava conversar Tava no carro e tocou meu celular Não atendi, voltou coragem pra falar Você insistia com mensagem Viu fugindo da minha cabeça Tava tudo decidido Era difícil te invocar Deu medo Não teve jeito que eu tive que atender Pra dizer que não dá mais Que tudo acabou Entre nós Entre nós Entre nós Que o coração Diga aqui no coração Que o amor É buscar o que você Entender Que você Que você Que você A gente tem tudo ali Acústico transcontinental especial de Natal Conta um ano Compartilha, compartilha A gente tem que ver Quando a gente faz amor É sobrenatural A gente tem um fogo Mais que especial Apaixonado eu tô E todo mundo vê Quando um beijo Sua boca Explode o coração A gente agarradinho Sobe o tesão É tão gostoso Quando amamos pra valer Gosta de tudo que eu gosto Não tem divisão Quando estou tristinho Me estende a mão Hoje em dia Tá difícil me nascer Na parceira ou companheira Meu homem fiel Você é do jeitinho Que eu pedi pro céu Agradeço a Deus Por hoje ter você Sol e mar Beijo e prazer Lua, céu Meu e você Só você Me faz feliz Você é o sonho Que o meu mundo sempre quis Sol e mar Beijo e prazer Lua, céu Meu e você Só você Me faz feliz Bora 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 A gente tem tudo a ver E você Lua, 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 lua A turma do Fagode, você, esse acústico maravilhoso, especial de Natal. Tudo, tudo isso, tudo isso. A gente tem tudo a ver. Sempre. Eu gostei dessa levada aí, hein? Tá gostosinho, né? Gostei, gostei. Muito legal, muito bom. É o acústico da Transcontinental, especial de Natal. O de xadrez, faz pro teu rei, te armei um checkmate. Tá vendo só, se eu tivesse desistido de você, a minha vida estaria na pior, eu estaria lamentando essa saudade. Você pirou na minha, eu sei, a gente se agachou de vez, a gente se encaixou também, amor que bate, amor que fica. Você pirou na minha, eu sei, a gente se achou de vez, a gente se encaixou também, Amor que bate, amor que fica. Faz um coração aí, pode até gritar pro mundo entender. Sou sua metade médico sem querer, se tá difícil tenta. Faz um coração aí. Faz um coração aí, pode até gritar pro mundo entender. Sou sua metade médico sem querer, se tá difícil tenta. Mais um coração aí, pode até gritar pro mundo entender. Você tentou pegar meu fogo logo da primeira vez, fez jogo duro tipo jogo de xadrez, mas foi teu rei e te armei um checkmate. Tá vendo só, se eu tivesse desistido de você, a minha vida estaria na pior, eu estaria lamentando essa saudade. Você pirou na minha, eu sei, a gente se agachou de vez, a gente se encaixou também, amor que bate, amor que fica. Você pirou na minha, eu sei, a gente se agachou de vez, a gente se encaixou também, amor que bate, amor que fica. Faz um coração aí, pode até gritar pro mundo entender. Sou sua metade médico sem querer, se tá difícil tenta. Faz um coração aí, faz um coração aí, pode até gritar pro mundo entender. Sou sua metade médico sem querer, se tá difícil tenta. Faz um coração aí, faz um coração aí, faz um coração aí, pode até gritar pro mundo entender. Sou sua metade médico sem querer, se tá difícil tenta. Faz um coração aí, faz um coração aí. Pode até gritar pro mundo entender, sou sua metade médico sem querer, se tá difícil tenta. Faz um coração aí, faz um coração aí. Mais um coração aí, faz um coração aí. Mais um coração aí, faz um coração aí. Vamos contar essa hora aqui do trabalho mais recente do Tuma no Quintal, busca com participação especial da galera do Menos É Mais. Vamos lá sim! E é uma história que acontece sempre, hein. Você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração. Mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance e uma distração, o meu corpo era sua diversão, o nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da roupa pela casa, das roupas pela casa, do cheiro de amor no ar. Saiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada. Louca pra me encontrar. Louca pra me encontrar. Louca pra me encontrar. Então bebe e vem me procurar. Mas tá sentindo falta da cama marrotada, das roupas pela casa, do cheiro de amor no ar. Saiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada. Louca pra me encontrar. Louca pra me encontrar. Louca pra me encontrar. Então bebe e vem me procurar. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração. Mais na madrugada vem me procurar Ela procura... Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada, e viu que tava errada Tá desesperada, louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada, e viu que tava errada Tá desesperada, louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar 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 É, lá foi um negocinho Que liga pra gente E a gente como sempre Atende Eu fico aqui pensando no que aconteceu No fundo essa verdade não me convenceu Queria tanto ter você aqui comigo Comigo Me deu uma vontade de chorar Chorei Por chamar demais eu já te perdoei Não faz assim de novo, meu amor Que eu brigo Quem ama pra valer Sente saudades Eu só me preocupei Porque é tarde Vambora! Se você soubesse o quarto Eu morro de ciúme Quando você sai com esse teu perfume Dá uma vontade de prender você Sempre tem alguém querendo ser teu namorado Nem por um segundo Eu saio do teu lado Eu tenho tanto medo, amor De te perder Palma do pagode! Se você for pressionando Eu morro de ciúme Quando você sai com esse teu perfume Dá uma vontade de prender você Sempre tem alguém Sempre tem alguém Sempre tem alguém querendo ser teu namorado Aí, Neguinho, prepara aquele balanço, malheiro Bora! Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Vambora! Bem juntinho! Ai, ai, ai No balanço, o balancinho desse mar Ai, ai, ai Sente saudade Muita saudade Vamos continuar cantando Assim Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Mas o coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dão E vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dão E vai na fé, aposta nela Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom A taça não merece tirar seu batom Beijo comigo que pra isso eu tenho dão E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Hoje eu te beijo e pronto Que maravilha Hoje eu te beijo e pronto Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Já superei, já te esqueci E vou continuar cantando Bora! Ei! Vai! Vai! Quero risco de sofrer saudade Não é maldade Eu já vou logo abenço É que o poder que essa boca tem Deixa o gostinho de sofrer saudade A semana inteira E o pior vai ser gigante Se eu gostar também É que eu só jogo sério Não entro em cama Só por brincadeira Eu sou o cara que se eu enviar Eu sou o cara que se eu enviar Sua mãe vai amar E você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim O TVT Bora! Eu sou o cara que se eu enviar Sua mãe vai amar E você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim De quinta a quinta vai pedir pra mim De quinta a quinta vai pedir pra mim Ei! 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 Não mexe com o coração que tá quer, não é esperta Vai acabar se apaixonando Você corre o risco de sofrer saudade Não é maldade, eu já vou logo avisando É que o poder que essa boca tem Deixa gostinho de vontade a semana inteira E o pior vai ser gigante Deixa gostar também, é que eu só jogo sério Não entre drama só por brincadeira Eu sou o cara que se eu exadear Sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quem tá aqui, tá com a gente pra mim no TVT Eu sou o cara que se eu exadear Sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar Se beijar, se beijar Eu sou o cara que se eu exadear Sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer E depois que a gente se beijar De quinta a quinta vai pedir pra mim o TVT Ei, 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 ei Que maravilha Sua mãe vai me amar e sem parar, pagodinho pra vocês Toda noite eu saio à sua procura Eu baquei sozinho no meio da rua Contemplando a lua Pedindo pra ela me ajudar Sempre te vejo em alguém Num lindo sorriso Ou até num simples gesto No meio desse vai e vem Ando de um lado pro outro Mas acabo no mesmo lugar Lugar que a gente se conheceu Você dizendo que era meu Dizendo que era seu Aonde você está? Tentando descobrir pra onde é que você foi Que eu preciso te avisar Que o pai é daquele beijo que ficou pra depois Toda noite eu saio à sua procura Toda noite eu Nossa mesma loucura Toda noite eu saio à sua procura Toda noite eu faço à mesma loucura Toda noite eu saio à sua procura Toda noite eu faço à mesma loucura Falo no seu nome toda hora Já virou rotina é sempre assim Louco por você Sofro por você E nada de você voltar pra mim Na cabeça, vamos lá Me procurando Ainda não me encontrei Sofro te amando Como sempre Chamei O que é que eu faço Com esses sonhos que eu guardei Se na verdade É você quem faz sonhar Essa paixão virando loucura Quase ninguém me atura Luto, mas não dá pra controlar Falo no seu nome toda hora Já virou rotina é sempre assim Louco por você Louco por você Sofro por você E nada de você voltar pra mim Eu falo Falo no seu nome toda hora Já virou rotina é sempre assim Louco, louco, louco Louco por você Sofro por você E nada de você voltar pra mim Turma do bagorde Lê, 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 de, lê Balança, 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 balança Compartilha Comenta aí no chat Fica com a gente Lê, 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 lê É o acústico transcontinental especial de lordão Tá louco, hein filha? Quanta energia, pede todo dia Tô em farmacia, cadeirinha Tudo que eu queria, mas não seja o dia Deve ser um bisseu terapia E pra relaxar, vou não terminar A gente fica só mais uma vez Vambora, rapaziada! Tá louco, hein filha? Quanta energia, pede todo dia Tô em farmacia, cadeirinha Tudo que eu queria, mas não seja o dia Deve ser um bisseu terapia E pra relaxar, vou não terminar A gente fica só mais uma vez Mais uma vez, você quer Mas tem dez minutos que a gente parou Que calor, quanto amor Me perde mais, muito mais Pra te ver feliz, eu vou além de mim Vou sem ar, mas não vou parar E vai passar a madrugada Querendo mais de hora em hora Eu tenho que me preparar Porque você não vem brincar Faz um pouquinho e continua Faz um pouquinho e continua E não tem hora pra parar Tá louco, hein filha? Quanta energia, pede todo dia Tô em farmacia, cadeirinha Tudo que eu queria, mas não seja o dia Deve ser um bisseu terapia E pra relaxar, vou não terminar A gente fica só mais uma vez Tá louco, hein filha? Quanta energia, pede todo dia Tô em farmacia, cadeirinha Tudo que eu queria, mas não seja o dia Que o passado ficou no passado E já te superou Que a sua vida tá fluindo bem Tá de vento em roupa E não tem tempo de lembrar do tempo Que a gente se amou Isso é o que se diz Do celular pra fora Mas do coração pra dentro eu sei É outra história É outra história Posta que tá bem que superou meu love Quinze segundos fake de balada top E fora dos stories E fora dos stories Que a vida de solteira tá dando mais sorte Que o coração tá blindado, mas que carro forte E fora dos stories E fora dos stories Eu sei Na vida real Cê não desfaça muito bem Fiquei sabendo que tá se envolvendo com outra pessoa Que o passado ficou no passado E já te superou Que a sua vida tá fluindo bem Tá de vento em roupa E não tem tempo de lembrar do tempo Que a gente se amou Isso é o que se diz Celular pra fora Mas do coração pra dentro eu sei É outra história Posta que tá bem que superou meu love Quinze segundos fake de balada top E fora dos stories E fora dos stories E a vida de solteira tá dando mais sorte Que o coração tá blindado, mas que carro forte E fora dos stories E fora dos stories Posta que tá bem que superou meu love Quinze segundos fake de balada top E fora dos stories E fora dos stories E a vida de solteira tá dando mais sorte Que o coração tá blindado, mas que carro forte E fora dos stories E fora dos stories Eu sei Na vida real cê não disfarça muito bem E fora dos stories E fora dos stories Eu sei Na vida real cê não disfarça muito bem E fora dos stories E fora dos stories Música nova Em todos os aplicativos de música No nosso canal do Youtube Você pode curtir e aproveitar Vambora E Bora relembrar sim Estava satisfeito só em ser teu amigo Mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não me entendi errado Grande amizade com estar apaixonado Se for só isso logo vai passar Mas quando toco o telefone será você O que estiver fazendo eu paro de fazer E se fica muito tempo sem me ligar Arranjo uma desculpa pra te procurar Que tudo mais eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você É sem querer Você não sai da minha cabeça mais Não sai mais Eu só vivo acordar Para sonhar Imaginar Às vezes penso que é no sonho impossível Uma ilusão ferguível Será 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 Coração Para não Para não Para não Para não Para não Coração 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 Mal conheço, já quero amar Cero esse amor, vem pra ficar Há pouco tempo estou em sua vida Mas é tão forte como um grande amor Eu vou te amar, você não tem saída Faço tudo que preciso for E hoje eu sei que demorou Pra te encontrar Foi como o sol em dia de verão Mas quando vem Vem pra ficar Se brilha ao céu Deixa a noite apagar o nosso amor Eu tô morando de verão Meu coração já tá queimando como o sol E demorou pra aparecer E hoje brilha muito É o acústico da transcontinental Meu coração já tá queimando como o sol Pagodinho A luz espera ansiosa pra luz ver Eu estou no horário de verão Como a transcontinental Como no pagode Eu estou no horário de verão Eu vou te amar, você não tem saída Eu vou te amar, você não tem saída Eu vou te amar, você não tem saída Mas quando vem Eu estou no horário de verão Eu vou te amar, você não tem saída Eu vou te amar, você não tem saída Eu vou te amar, você não tem saída Já quero amar Ei! 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 Sem parar Sem estresse Deixar golar, namorar pra quê? Não me conheceu e já quer meu coração Eu tô ausente pra romance Agora minha vibe vai dar um lance Pente, fala, cara, cara Minha cara te matando de tesão Deixa eu tirar a sua roupa Deixa gostinho na sua boca Mas por mim é o melhor a fazer É o melhor, hein? Compromisso mais sério não dá Mesmo esquece essa ideia, meu bem Tô curtindo ficar com você Mas sem essa de se apaixonar A gente se vê Mata a vontade Depois cada um do seu lado Até logo vai, vai, deixa acontecer Um lance é um lance E assim ninguém perde a paz A gente se vê Mata a vontade Depois cada um do seu lado Até logo vai, vai, deixa acontecer Um lance é um lance E assim ninguém perde a paz Mata a vontade Mata a vontade Mata a vontade Mata a vontade Depois cada um do seu lado Mata a vontade Mata a vontade Depois cada um do seu lado Até logo vai, 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 deixa acontecer Um lance é um lance E assim ninguém perde a paz E assim ninguém perde a paz Mata a vontade Mata a vontade E assim ninguém perde a paz E assim ninguém perde a paz Mata a vontade Mata a vontade Mata a vontade Mata a vontade E assim ninguém perde a paz E assim ninguém perde a paz E assim ninguém perde a paz Mata a vontade Se prepara, a noite é nossa Hoje não passa, não vai ter pra onde correr E sem parar pra gente deixar daquele gente escondidinho Eu sei que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido não posso evitar É coisa de pele, um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito é Um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito é Deixa em op, op nosso amor é mais gostoso em op Proibido, escondido em op Só eu e você perdido em op Deixa em op, op nosso amor é mais gostoso em op Proibido, escondido em op Só eu e você perdido em op Deixa em op, aquele beijo, deixa em op Aquele toque, deixa em op É coisa de pele, um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito é Amor do nosso jeito é Um lance criminoso Frio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro Longe do mundo inteiro Do jeito é Deixa em op, op nosso amor é mais gostoso em op Proibido, escondido em op Só eu e você perdido em op Deixa em op, nosso amor é mais gostoso em op Proibido, escondido em op Proibido, escondido em op Só eu e você perdido em op Deixa em op Aquele beijo, deixa em op Aquele toque, deixa em op Aquela sensação, aquela atração Eu e você tudo em op Op nosso amor é mais gostoso em op Proibido, escondido em op Só eu e você perdido em op Deixa em op Al menos do amor é mais gostoso em op Proibido, escondido em op Só eu e você perdido em op ta Agora que pode aglomerar, pode fazer essa proposta Vem comigo pra balada, tô nem aí pra nada Hoje eu vou te puxar, vou te agarrar, vou te beijar Certa de sentimentos, vamos curtir o momento Ninguém é de ninguém, a onda é se liberar É por isso que eu vou pra lá, é por isso que eu vou pra cá Gira, 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 gira e pega Você me pega, você me pega, você me pega Que loucura, que delícia, acredita que hoje tem Se golar no sinal, com uma olhada que seja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Mordidinha no lábio como quem deseja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija E se golar no sinal, com uma olhada que seja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Mordidinha no lábio como quem deseja Puxa a garra e beija, puxa a garra e beija Se rolar o sinal, uma olhada que seja Puxa, garra e beija Mordidinha no lábio como quem deseja Puxa, garra e beija E se rolar o sinal, uma olhada que seja Puxa, garra e beija Mordidinha no lábio como quem deseja Puxa, garra e beija desse jeitinho Que que é isso? Muito beijo pra você que tá curtindo aí o acústico da Transcontinental FM Que está chegando ao final, gente Que pena, hein? Eu adorei curtir esse momento Turma do Pagode É o acústico da Transcontinental Especial de Natal Que maravilha a presença Que maravilha Você sempre quis Alguém que pudesse te fazer feliz E esse alguém sou eu Precisa saber Pra te completar Estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite ou saber como está Por isso me liga Querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Quero você Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lance E vê quem quer E vê quem quer Pagode Gostosinho 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 Você sempre quis Alguém que pudesse te fazer feliz E esse alguém sou eu Precisa saber Pra te completar Pra te completar E estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite ou saber como está Por isso me liga Querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Quero você Namora, mas adoro proibido Eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lance E se eu for vivo Namora, mas adoro proibido Eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lance E se eu for vivo Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lance E se eu for vivo Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere o romance escondido Sai da paz Gerasi, todo mundo, joga a mão Vem que vem, vem que vem Gostosinho Você sempre quis Fiaça não poderia ficar de fora desse acústico Vamos cantar juntos, vamos cantar juntinho Se um dia eu disser que não te amo é que eu te amo Ainda mais pode acreditar Se um dia eu disser que não te quero é que eu te quero O dobro ou mais Tenta imaginar, não sei mentir Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse teu jeito meio louca me faz feliz Amor que vai durar pra toda a vida Eu não me separo de você mulher Eu fico com você Se não me apagenta, não me apagenta, não me apagenta Na cabeça, eu espesso Se isso acontecer, eu não vou fazer, eu me pergunto a você Marcelinho, tira onda, moleque Aquele gurbeiro, aquele gurbeiro Turma do pagode Se um dia eu disser Eu te amo, é que eu te amo A ninguém jamais pode acreditar Se um dia eu disse O dobro a mais Tenta imaginar Não sei mentir Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Nesse teu jeito meio louca Me faz feliz Amor que vai durar Pra toda vida Toma do pacote Eu não sei o que você é mulher Vem ser convencido em dia quem quiser Se navega, se dá, eu vencer Fico com você Fico com você Se não passe, eu volto com a camisa, veste Me cumprir de ouro da cabeça, veste Eu não sei se isso acontecer Fico com você Eu fico com você Fico com você Olha gente, muito obrigado pelo carinho Pela audiência de todos Feliz Natal Feliz ano novo Feliz Natal É cheia como eu fico com você Valeu trans Eu vou da camisa, veste Fico eu brin de ouro Take a câmera, as testes Eu não sei se isso acontecer Fico com você Fico com você Eu fico com você Valeu, gente! Tchau, 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 tchau Vamos! Fico com você 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 Fico com você